Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render, glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando outras vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No fã ou no monte adorarei A ti eu santo glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Yeah, yeah Melhor preciso que eu olhe Eu vamos Esconder os seus braços ечando Toda minha alma ganha Eu preciso a ti anko com anjos Tantaria thanks and do a oha, it takes a hold Até vou fim Aiuto ano E meu amor Faço quechno Senhor, Tantando poderoso E meu amor É meu amor E meu amor E o amor Aleluia, Aleluia, Aleluia. Obrigada.